Oiê, bem-vindos a mais um vlog. Hoje é aniversário do Steve. Hoje é quinta-feira, aniversário dele. E eu estou de mudança. A gente não vai mudar de casa, é só porque agora a Tio Go Box, que é a minha empresa de redirecionamento, não vai mais funcionar aqui em casa. Não tá mais cabendo. É muita coisa, gente. E aí, eu nunca consigo ficar com a casa organizada, porque sempre tem muita caixa de cliente. Olha isso aqui, é só a primeira parte. Olha o tanto de pacote que tem aqui. Olha só. É essa sacola inteira, só de pacote que chegou. E eu ainda não abri, então tenho que abrir. Chegou mais essa caixinha aqui que acabou de chegar na porta. Eu vou continuar recebendo aqui em casa, mas eu vou levar tudo lá pro lugar que eu aluguei. É um depósito, então... Nada muito glamuroso, é só um espaço maior que eu realmente precisava. Então eu tô levando as coisas pra lá, tô aproveitando que a Melanie tá dormindo. Sim, a pia continua aqui. O moço vem amanhã. Graças a Deus. Então a gente já... Eu mostrei pra vocês, né? Eu tirei já as bancadas, ó. Tá tudo só aqui por cima. Hoje eu fiz uma limpa. Passei a manhã inteira. Fazendo uma limpa nessa cozinha. Eu tirei tudo desse armário aqui. Porque a gente quer abrir a janela e pelo que a gente está vendo, vai rolar. Então veio tudo pra cá. Os copos que estavam lá e tal. Eu tive que tirar muita coisa porque a gente vai acumulando as coisas, né? E tinha muita coisa que eu não usava. Então eu tirei... Essa parte que eu não mexi muito, que é de remédio, vitamina e tal. Ali em cima eu organizei, ali em cima ficavam as mamadeiras. Aí eu tirei as mamadeiras dali. Passei pra cá. Então agora as mamadeiras estão aqui. Essas mamadeiras a Melody nem usa. A única que a Melody usa é essa aqui da Lonsinal. Que as outras, inclusive, estão tudo lá no quarto dela. Ela tem três. Aqui só tem uma. Então tem duas lá. Uma ela estava mamando agora, porque ela dormiu. E a outra está em algum lugar lá. Que eu não achei. Aí aqui coloquei os pratinhos. Brasileiros, basilinhas, copinhos. Que ela ainda não usa. Que é pra ela, quando ela tiver maiorzinha. Os pratinhos que ela usa estão aqui. Enfim, organizei. Tirei um tanto de caneca. De caneca que não tinha par, sabe? Tirei tudo. Levei tudo pra doação. Aí aqui em cima eu coloquei as minhas louças. Que eu só uso em ocasiões especiais. Porque elas tem a bordinha, assim, de ouro. E não pode colocar na máquina de lavar. Isso ele odeia quando eu uso. Então eu guardei ali. Pra gente usar só de vez em quando. O presente dele ainda está aqui. Ele ainda não abriu. Ele vai trabalhar até as cinco hoje. Aí os presentes dele estão todos dentro dessa caixa. E aí quando ele terminar de trabalhar. A gente vai jantar. E abrir os presentes. E enquanto isso eu vou fazer isso daqui. Tenho que fazer umas cinco ou seis viagens até o carro. Colocar tudo lá dentro. E depois levar pra lá. Eu comprei umas prateleiras também. Mas ainda não chegou. Eu comprei iluminação. Porque lá não tem. É um espaço, assim, bem básico. Não tem nada. Então eu comprei as coisas. Estou esperando chegar. E fica quatro minutinhos daqui de casa. De carro. Então é ótimo. Porque consigo ir e voltar rapidinho. Ah, tem outra caixinha aqui. Isso aqui eu acho que chegou ontem. Eu já abri, já fotografei. Essa não vai caber nessa viagem para o carro. Só vou levar esses aqui lá então. E volto pra pegar mais. Aí eu tô usando o carrinho da Melanie, ó. Aí eu tirei a parte que ela fica. E coloquei as sacolas e as caixas. Na verdade aqui só tem sacola. As caixas ainda estão todas lá no quarto. Entra, tênis. Já tô aqui organizando as coisas. Eu trouxe o que coube no carro só. Tem algumas coisas aqui também em cima da mesa. Tem uns pacotes aqui pra abrir. Mas falta trazer o resto. Então eu vou voltar em casa. Encher o carro de novo pra poder trazer. E aí as prateleiras vão ficar aqui. E eu tenho que trazer uma cadeira também. Que eu esqueci. Eu esqueci várias coisas. A cadeira, o caderninho pra eu anotar. Caneta até que eu trouxe. Mas tem que trazer também uns produtos de limpeza aqui. Eu tô com máscara. Não é nem porque tem alguém aqui não. Porque não tem ninguém. Mas é porque tá muito empoeirado. Então tô usando a máscara porque a poeira tá forte aqui. Então eu vou ter que aspirar o chão. Passar um pano pra poder tirar essa poeira. Ai, mas é isso. Tô trabalhando com o que eu tenho aqui no momento. Porque eu preciso abrir esses pacotes que chegaram. Mas daqui a pouco eu vou lá buscar o restante das coisas. Porque as caixas que ficaram lá em casa. Elas já estão montadas. Estão só esperando o pagamento do frete. Pra eu poder enviar. Então não tem tanta pressa. Essas aqui que chegaram. Que são prioridades no momento. Que eu tenho que abrir, fotografar, conferir, mandar pros clientes. Pra gente poder montar as caixas. Tô ofegante. Olha quem acordou. Que eu tive que voltar pra casa. Quem? Quem? Foi você que acordou? Quem foi? Foi você que acordou? Você vai mostrar você andando na abelhinha? Vamos lá? Vamos? Vem andando comigo. Vem andando comigo. Saúde? Vem. Segura na mamãe e vem. Você quer a mãozinha? Vem. Isso. Isso, amor. Muito bem. Muito bem. Vem. Dá mais um passinho. Vem. Uau. Você tá indo muito bem. Ó, ó. Escorregou. Você tá indo muito bem. Vem. Vem. Não quer mais? Vem. Pezinho pra frente. Vem. Dá, dá. Dá, dá. Uau. Vem cá. Vem cá. Vamos mostrar como você tá andando na abelha. Sobe na abelha. Passa a perninha. É do outro lado, amor. Peraí. Peraí. Você tá... Ah, você quer andar assim? Empurrando ela? Muito bem. Você quer subir agora? Eu te ajudo. Pronto. Pode ir. Vai. Empurra a abelha. Vai. Uau. Vai, amor. Pode mais. Dada. Oi, joi, joi. Isso. Isso. Lá vai ela. Vira pra casa. Consegue? Consegue virar? Não, né? Eu vou aí te virar. Vem. Vem. Muito bem. Mas você tá muito esperta. Toto. 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 Muito bem, meu amor. Toto. Toto. É o Fox. E a Joy. É a Joy? O Fox? Fox? Toto. 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 Mami. Essa é mami. Toto. Essa bateria da câmera tá acabando. Vem que eu vou trocar. E eu estou fazendo o almoço. Vou fazer uma... Um omelete. Um queijo. Quem chama de fritada, né? Eu chamo de omelete. Coloquei aqui seis ovos. Que eu fiz pra nós três. Já coloquei um azeite na panela. Agora vou colocar a muzzarela. Eu vou aproveitar. Tem que ser rápida. Porque alguém tá vindo atrás de mim. Não, não. Não, não, não. Não. Ela quer sair. Não, não, não. Não, não, não. Chega pra trás, meu amor. Não, Melanie. Não. Garota. Garota. Consegui te pegar. Ai, minha cabeça tá explodindo. Eu quero encher uns balões. Para o aniversário antes do dia. Encher uns balões dourados aqui. Só que eu preciso achar. Eu sei que eu guardei. Eu só não sei aonde. Agora eu pego o controle. Achar. A fitinha de balão. Claro que eu tava procurando não, mas... Sebe. Mó, pega uma... Tesoura pra mim na gaveta, por favor. Não, eu não pego a ver. Segui-se aqui. O que você tá fazendo? Eu tô fazendo. Balões. Para quem? Para o que? Para quem? Eu sei o que você tá falando. Eu sei o que você tá falando. Você tem que mover Oh, que legal Eu estou terminando Eu estou terminando Eu estou terminando Eu estou terminando Que bom Quando a minha partida começar? Quantas marinhas são valores? E você pode ficar com ela? Eu morro de medo De balão estourando Tem alguém na minha perna Por que você está chorando? Por que? Por que? Minha mão ficou Dourada 34? Eu não tenho culpa se você está muito velho Talvez beijos 24 beijos Pode ser Agora eu tenho que amarrar Tchau Todos os estados Todos os estados São os estados Estão os estados Meh, meh, meh. Você quer pegar o balão? Hum? Wow! Diga! Diga o balão! Aqui! Aqui está! Diga! Olha! Tipo em frente! Tipo em frente! Aqui está! Diga! 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 Você gostou? Você bateu bem na cara da Johnny Cuidado, você vai estourar esse balão, não vai assustar Cheesecake tá pronto Balões Aniversariante Baby Baby, claro Só falta uma coisa Balão Balão O que é isso? Toma Ai que susto Ele estoura Isso que você tem que tirar aqui Uau Tira, tira O que? O que? Eu não sei Como assim? É isso que foi esse? Ah, ok Melanie Melanie Quer fazer um Melanie? Bate nele Bate nele assim Ai 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 Olha mesmo Olha mesmo Não bati direito nesse Não tá enchendo Tá enchendo esses daqui? Essa foi a melhor Porque eu fiz Era pra todos Bate nesse Esse não Esse não tá enchendo Esse já tá enchendo Estourou? Será que ele tá furado? Tá furado Tá furado? Amor! Tá furado? Tá furado? O que tá dentro disso? O que tá dentro disso? Sei lá Mas é que ele tá furado Olha só Olha só o tanto que ele enche Fica duro Ah, que triste Esse era o maior É o que mesmo Ele quase me matou Ele tentou me chocar Tá bom Então só temos esses Esse, esse e aquele Aquele eu enchi faz tanto tempo E até hoje ele tá Intacto Yeeey Pode brincar com eles, Melanie Hmm Eu entendi Ó Temos A sobremesa favorita Do aniversariante Que é a Cheesecake Agora vamos acender as velas No aniversário da Melanie A gente não conseguiu acender a vela Porque tava inventando Muito Então foi sem vela Quer dizer Foi com vela Mas não tava cedo Ela tá se divertindo Com o balanço Jajajaja 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 12 velas 12 velas E tampa ai Fecha fecha No, tá bom assim Parabéns pra você Canta amor Nessa data Canta Eu? Eu não canto para mim Todo mundo canta Querida Muitas felicidades Muitos anos De vida Ela ama, parabéns Viva eu! Não vai bater palma, Melanie? Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Faz um pedido só para as velas Daddy, show para as velas? Eu não posso te dizer o que o desejo foi Ou não vai vir É Maggie Eu vou fazer uma da mamãe primeiro Da minha mamãe Não Esse é meu Esse é meu É Tá no office Melanie tá prestando muita atenção Não Me ajuda Daddy tá fazendo O labirinto Que vem da capa do cartão Será que o Daddy vai conseguir? Será? 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 Ele já abriu dois E esse é da Melanie E Maggie Será? Será? Saúde! Será? Vai conseguir chegar no bolo É um labirinto Daqui Do ursinho Até o bolo Tem outro Tem outro Esse não vai de lugar nenhum para lugar nenhum Ela aprendeu a comer sozinha A comer sozinha Ai Que coisa fofa Agora é hora dos presentes Presentes? Sim Eu tô vendo só um Você tá vendo uma caixa Não 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 Outra filha? Ai dentro Tá grávida de novo? A Melanie quer pegar a caixa Tem dois? Eu preciso de novo Eu sei A Mami sabe que eu preciso Não Oh, eu amo eles Daddy gostou, Melanie Daddy gostou Foi você que escolheu? Não Esse é chato Foi a Mami que escolheu Tem mais? Tem mais? Oh, dois anos! Daddy precisa! Rio de Janeiro Rio Aham São Rio Pera Copacabana Eu ia falar que são Havaianas Mas eu acho que não são Havaianas Chimelos do Brasil Feito em China Não Será? Esse foi a Melanie que escolheu Menini Menini me fala Põe na boca dela amor Não E aperta a parte de baixo Porque ainda tem mais embaixo Mas ela não consegue puxar Pega Com as mãozinhas Pega Aqui você vai Pega 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 La think Eu acho que é was وب É Baby Yoda Ah, isso é engraçado. Ah, isso é legal. Baby Yoda. Clássico. Você gostou? Você gostou. Você gostou. Olha a mão na cabeça dele. That breathing is kind of scary. Ah, Joy. Oh, no. It's mine! Joy, go away. Ele dormiu. Eu coloquei ele deitadinho assim. É que a gente não estava conseguindo fazer ele fazer os movimentos. Ah, acordou. É que ele estava na versão de teste. Aí eu mudei. Vai dormir? Você vai dormir? Dorme. Dormiu. Melanie! Ele é muito fofinho! Oh, oh! Ela está aprendendo a beber água na garrafinha. Ele está rindo! O que é isso, Joy? O que é isso? Está respirando. Agora é hora de começar a demolição. A gente tem que tirar tudo daqui, todas as bancadas, para amanhã, quando o cara chegar, estar tudo prontinho. Nós temos que tirar o fogão e temos que arredar a geladeira para lá. Eu não lembro se a gente tem que tirar a lava-louça. Eu acho que não. Se tiver que tirar amanhã, a gente tira. Que eu lembro e não precisa tirar, não. Esteve ali tirando os parafusos debaixo da minha. Super confortável. Tirei tudo que estava ali embaixo, coloquei um balde para tirar aquele cano. Saiu bastante água. Tiramos o triturador. E agora está desencaixando, porque ela é tipo encaixada com os parafusinhos aqui na bancada. Essa foi a parte mais difícil até agora, porque tirar a bancada não é difícil. E agora está desencaixada com os parafusinhos aqui na bancada. Bancada retirada com o sucesso. Eu coloquei papel toalha aqui para quando o moço for colocar, não sujar as coisas que estão aqui. Ali está a pia nova. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui que estava debaixo do fogão. Que nojo. Sem contar que o fogão... Olha isso aqui. Olha... Não. Não. Eu não consigo viver com isso aqui, não. Falei para o Steve, a gente precisa comprar um fogão novo. Porque olha o tanto de... Esse aqui é comida. Porque a bancada, ela vem até aqui. Eu não vou nem encostar. A bancada vem até aqui. Então a comida cai aqui do lado, ó. E fica... Por sei lá quantos anos. Porque eu não sei quantos anos tem esse fogão. A gente arrastou a geladeira também. E olha o estado. Tudo poeira. Aqui eu joguei um produto para poder limpar. Olha isso aqui. Gente, que nojo! Dei uma bela de uma limpada aqui. Eu queria ter limpado melhor, mas já são 11h15. Eu estou exausta. Mas limpei aqui do lado também. Tirei o máximo que eu consegui de sujeira daqui. Agora falta limpar esta parte. Vou deixar para amanhã. E do outro lado... Do outro lado estava igual. Estava imundo. Dei uma limpada também. Nesse lado eu tenho que terminar de limpar aqui, ó. Porque tem uma mancha aqui. Vou deixar para amanhã. Olha o calço que está nessa cozinha. Deixa eu colocar tudo aqui. Porque não tem bancada, né? Amanhã teremos. Então por enquanto está tudo aqui em cima. Eu vou terminar o vídeo por aqui. Vou tomar meu banho de balde. Porque eu guardei água dentro da banheira. Gelada. Ai, tinha esquecido desse detalhe. A água está gelada. Mas é o que temos, né? Estou morrendo de sede. Desculpa. Parece. Vou tomar então meu banho. E vou dormir. E eu já estou ansiosa para amanhã. E não, sério. Uma bancada nova. E uma pia nova. Aí agora está faltando... A gente abrir a janela aqui. Né? Tirar o armário, né? Colocar o backsplash. E pronto. Então no próximo vídeo. Eu estou caçando meu celular. No próximo vídeo vocês vão ver o resultado. Não o resultado final final, né? Porque ainda faltam os backsplash e tal. Mas vamos ver o resultado da bancada. Até amanhã. E aí? Além do vídeo. Então... Até amanhã.